Desde a semana passada, estudantes residentes ocupam o prédio da reitoria da Universidade Federal de Sergipe. Eles protestam contra o corte nas bolsas residências e auxílio alimentação. Um transtorno que começa a atrapalhar o trabalho dos servidores. A repórter Valéria Santana está ao vivo na reitoria da UFS e traz mais informações. Boa noite, Valéria. Como é que o reitor pretende resolver esse impasse? Oi, Candice. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Olha só, segundo informações da reitoria, as reivindicações foram atendidas. O problema é que a lista é muito grande. Quem vai falar pra gente sobre esse assunto é André Maurício, que é vice-reitor em exercício. Boa noite, seja bem-vindo. Então, quer dizer que algumas reivindicações foram atendidas, mas eles pedem mais, é isso? É, exatamente. Na verdade, são nove dias de ocupação. Nesses nove dias, então, houve um conjunto de debates. Nós já fizemos todas as possíveis tratativas com relação a isso. Acreditamos ter atendido todas as reivindicações. Então, a gente acredita que não há mais necessidade de algum dos estudantes estarem ocupando a reitoria. São 900 residentes e 18 estão ocupando aqui a reitoria. Desses 18, os 18 estão com problemas? Quais são esses problemas? Isso. É bom frisar que nós temos 900 vagas de residência aqui da nossa Universidade Federal de Sergipe. Durante todos os anos, nós fazemos um recadastramento e houve um problema no recaixamento de 18 desses estudantes. Então, vejam, 18 em 900. Na verdade, e esse problema não foi acarretado por nós. Foi falta de documentação para que eles comprovem que realmente continuam precisando das residências. Porque a gente não pode dar uma residência a quem não precisa. E aí vocês imaginem, então, 18 de 900 gerando todo um problema desse nesse debate. E mesmo assim, nós estamos aqui garantindo que esses 18 podem continuar nas residências até que a gente lance um próximo edital para eles fazerem a concorrência. Porque é fundamental que eles concorram. E outra coisa muito importante, que é dos 18, apenas 8 apresentaram documentação. 10 nem se inscreveram. Então, a gente não entende mais exatamente por que é o processo de acolpação. A gente acha que a mesa de negociação foi já muito bem feita. Já fizemos tudo que era possível da Universidade para manter os estudantes nas nossas residências. Ok. A gente pode ver aqui no fundo, tem vários cartazes. Os estudantes ainda estão ocupando aqui. Eles ainda não deram resposta de quando vão sair. A gente volta ao estúdio. Obrigada, Valéria, pelas informações. E a gente acompanha tudo isso.